Quem vai aprender copy passa por essas três fases. A fase número um é da inspiração. Ou seja, o grande problema de quem quer aprender copy é que vocês querem criar algo do zero. Completamente errado. Quem está começando a aprender copy não deve criar nada do zero. Deve se inspirar no que já é feito e escrever bem parecido. Então, o primeiro passo de tudo é não invente a roda. Não invente a roda. A primeira coisa é inspiração. Depois você começa a entrar numa segunda fase que é um misto entre inspiração e originalidade. Aí você já começa a colocar algumas ideias suas, alguns pontos seus. E depois, sim, você começa a criar coisas 100% originais. Por que as pessoas ficam bloqueadas? Porque elas querem começar sendo originais 100%. Esqueçam, não dá para ser original 100% na copy quando vocês começam. Vocês precisam começar se inspirando. Luciano, como é que eu me inspiro? Pô, biblioteca de anúncio, guardando inspirações para tudo que é lado. Então, não há necessidade de ser original desde o início. Não há necessidade disso. Outra coisa que você precisa entender é a criação de uma boa copy acontece após você escrever a copy, e não antes. Por quê? Quando vocês escrevem a copy, aquela não necessita, nem deve ser a versão final da copy. Ela depois deve ser relida e melhorada. Onde é que eu posso cortar a palavra aqui? Onde é que eu posso substituir essa palavra aqui? Então, vocês escrevem aquele texto com o intuito de melhorá-lo logo depois. E não que aquele precisa... Por que a maioria das pessoas bloqueia? Porque acha que a primeira vez que vai escrever, putz, eu vou escrever aqui, essa tem que ser minha copy inicial. Não, não, não. Tem que ser um esboço. E depois ela vai sendo melhorada. Não logo vocês não têm que acertar de primeiro. Ok? E uma ferramenta que pode ajudar vocês a remover alguns problemas que podem ser comuns de erros de escrita, de falta de pontuação, é essa Language Tool. Ela tem em português do Brasil. Ok? Na qual vocês podem escrever a copy de vocês aqui, o que vocês acabaram de escrever. E ela mostra para vocês onde é que falta uma vírgula, onde é que está com erro de concordância de gênero, qual palavra está errada, qual palavra devia estar em português de Portugal ou português do Brasil. Ele mostra, por exemplo, aqui bem interessante, tem um evento no dia X, sexta-feira, 26 de março de 2019. Só que ele te avisa, olha, atenção, que dia 26 de março de 2019 não é sexta-feira, é terça-feira. Então, ele te corrige automaticamente aqui as datas. Ele te mostra se você tem algum tipo de pontuação duplicada. Ok? Se deve ser em maiúsculo ou em minúsculo. Então, ela dá vários feedbacks sobre a sua copy. Isso pode ajudar também a você sentir mais seguro sobre o texto que você está escrevendo ou evitar até possíveis erros. Ok? E ela é 100% gratuita, ok? Vocês conseguem usá-la, tem mais alguns detalhes, se vocês terem mais a fundo, aí tem uma versão premium que é tipo 30 dólares por ano. Mas, ela é bem interessante para vocês colocarem aqui e verem potenciais erros de português ou algumas concordâncias na frase que não estão tão boas. Tá? Então, é uma ferramenta que eu recomendo. Então, é assim que se deve estudar copy. Luciano, já estou me sentindo mais experiente na copy, já quero começar a inventar um pouco. Ok. Aí, você tem que começar a pensar em algumas coisas. A primeira delas, para mim, é a mais difícil, que é qual a sua proposta única de valor. Isso aqui é pensamento para horas, talvez. Que é o que o seu produto oferece que mais nenhum, mais nenhum do mercado oferece. Mais nenhum. Eu não encontro isso em mais lugar nenhum. E aqui, você cria uma proposta única de valor que pode ser colocada na sua copy. E tem três coisas que você pode trabalhar quando se fala de publicidade, que é a identidade do consumidor, a identidade do produto, a identidade do comunicador. Então, eu vou dar o exemplo aqui da mentoria para ficar mais fácil para vocês. Quando você pensa em identidade do consumidor para enriquecer a sua copy, é o seguinte, quais são os valores que o seu consumidor mais valoriza? Vamos pensar na Red Bull, que é uma marca. Reparem como aqui, a gente já não fala de coisas mais simples. A gente já fala de marcas globais, mas para a gente pensar um pouco nisso. Pensem em Red Bull. Quem é o consumidor da Red Bull? Quais valores esse consumidor da Red Bull leva em consideração? Energia. Energia. Então, esse é um dos valores da marca. Então, por isso que o slogan deles é o Red Bull te dar asas. Ou seja, te dar asas para você fazer alguma coisa. Então, repara, aqui já é uma copy mais trabalhada na identidade do consumidor. Que está ligada também com a identidade da marca. E algo mais difícil de a gente chegar lá envolve vários anos de brainstorming. Então, se eu pensar na identidade do consumidor, por exemplo, aqui no produto da mentoria, são pessoas que não quer dizer que elas sejam organizadas, mas elas valorizam a organização. E isso pode ser explorado na cópia dos anúncios. São pessoas que valorizam o apoio. Reparem, aqui jamais você vai receber uma resposta, seja em uma aula minha, seja em algum lugar. Ah, não, vai no Google e se vira que está tudo na internet. Não vai. Então, isso é identidade do consumidor. A gente procura pessoas em que esse tipo de resposta não lhes agrade 100%. Pessoas que partam para a ação. Pessoas com foco em resultado. Ok? E pessoas que sejam humildes no jeito de tratar os outros. Quando vocês falam, pô, no grupo é legal porque as pessoas se ajudam. Isso é trabalhado desde o início. Desde os vídeos de vendas, desde o conteúdo. em nenhum momento você vai ouvir a comunicação da nossa marca falar o seguinte, olha, meu, você não sabe isso aqui? Nossa, que burro. Você não vai ouvir isso aí. Então, mas tem pessoas que defendem isso. Então, identidade do consumidor é uma coisa a ser trabalhada. Nós sabemos quem é o nosso consumidor. Quem é o consumidor da sua marca? Qual a identidade dele? Quais são os valores que ele tem? Isso pode ser usado depois na sua cópia. Depois existe a identidade do produto, que é o que na cópia pode ser trabalhado. O que o seu produto tem diferente em termos de personalidade? Deixa eu pensar uma personalidade aqui. Ou Tesla, tá? O Tesla é uma marca que eu estou mais por dentro. Pô, por que que alguém compra um Tesla? O que que aquele produto tem de comunicação dos outros que ele é diferente? Por exemplo, o design dos carros. O design é completamente diferente. Então, aquilo está ligado à personalidade do produto. ele é todo tecnológico, é uma personalidade do produto. Ele quer o dono, depois, ele encarna essa personalidade. Ele é essa pessoa também, né? Então, tem muito a identidade do produto ali também. Então, isso, obviamente, a gente está falando do trabalho de grandes marcas, tá? Por isso é que a gente está falando de algo que é mais profundo na cópia. Porque, às vezes, eu montei essa aula pensando o seguinte, se você vai procurar algum conteúdo na internet, o cara vai lá e te dá o exemplo da Starbucks, dá o exemplo da Apple. Pô, mas como é que você traz o exemplo da Apple para um cara que acabou de abrir uma burgueria? Ele não tem isso. Então, para essas pessoas, inicialmente, a gente vai trabalhar em cima desses três conceitos aqui, hook, story, offer. É isso. Eu estou trabalhando com uma marca que já tem mais alguns detalhes, a identidade do consumidor, do produto. Aí, a gente pode ir mais nesses detalhes, tá? Então, por exemplo, identidade do produto. Chamar as pessoas de primos, família, é algo pensado e por acaso também, mas é algo que já está no DNA do nosso produto, por exemplo. O pegar na mão, feedback, umas brincadeiras de humor, ouvir o cliente. Então, é algo que já está no nosso produto, por exemplo. Então, pense, o que está no produto do seu cliente que pode estar na identidade dele? Isso pode ser usado na cópia. E depois, a identidade do comunicador. Nesse caso, sou eu, caso se a marca tiver um influenciador. Então, por exemplo, as minhas identidades são essas, são o que eu tento trabalhar dentro dos anúncios ou dentro do conteúdo. Então, se vocês estiverem trabalhando com o influenciador, pense, qual a identidade dele? Como é que eu posso usar isso nos anúncios? Por exemplo, vocês jamais, ou muito dificilmente vão me ver, sei lá, fazendo um criativo de humor, usando uma peruca e dançando, por exemplo. o que tem a ver com a minha marca, o que tem a ver comigo, tem gente que já se identifica um pouco mais com isso e aí a gente vai mais na parte dos arquétipos, que é outro tema que a gente fala de identificação de marca, eu não vou entrar aqui, mas se vocês querem se aprofundar um pouco mais nessa parte, arquétipos é um tema bem interessante de se estudar a parte dos arquétipos. E se vocês quiserem enriquecer um pouco a cópia de vocês, dá para trabalhar muito a questão de provas sociais, de sucesso dos consumidores, quais prêmios foram ganhos, isso enriquece também a cópia de vocês bastante. Tá? Tchau, tchau.